Olá pessoal, meu nome é Ranieri Queiroz e você está no canal Alternate. O que eu vou mostrar pra vocês hoje aqui pessoal, são dois adaptadores daquele de colocar na parede, onde você coloca vários dispositivos, celular e tudo mais, pra você carregar. Então eu comprei dois produtos aqui, um diferente do outro, tá? E cores diferentes também. E que de repente tem a mesma proposta, né? Que tem várias entradas ali, onde você pode fazer o carregamento rápido e também normal dos seus dispositivos. Então tá aqui os dois dispositivos que eu comprei, tá? Eu vou abrir aqui primeiro esse pretinho aqui, ó, porque eu comprei um amarelo e comprei um preto também, tá? Então eu vou colocar aí na tela, pessoal, o valor que eu paguei, tá? Todos eles demorou menos de duas semanas pra chegar pra mim, então o AliExpress tá bem rápido aí pra entregar os produtos, né? E com esse novo sistema aí de que os dois impostos já vêm embutidos, o Correio também deu uma aprimorada aí nas entregas, tá? Demorou menos aí até uma semana, uma semana e meia do que tradicionalmente a gente tava acostumado, tá ok? Porque não precisa de fiscalização, né? Porque já foi cobrado na plataforma, já entrega direto. Os Correios continuam enrolados, né? Mas não é como antigamente, né? Isso aí teve o seu lado positivo nesses impostos aí. Se é que tem um lado positivo, né? Imposto. Pessoal, então tá aqui, tá? Esse dispositivo aqui, 6 em 1, né? Já tá falando aqui que o dispositivo é 6 em 1 USB, tá? Esse aqui é o 360 no seu corpinho de plástico, certo? Aqui a base eu escolhi, né? A base europeia, que também serve aqui pro nosso país, embora não tenha aqui o pino do meio, né? O pino de terra, ele serve aqui pras nossas tomadas. E aqui, né? A parte aonde vai fazer as conexões, tá pessoal? Essa é a parte onde faz as conexões aí do nosso dispositivo. Você pode observar aí que tem bastante entradas aí, ó. Tem USB A1, USB A2, USB A3, USB A4, A5 e A6, tá? Aquela porta lá de cima, aquela laranjada, é a porta onde você conecta pra fazer o carregamento rápido, tá? E as outras portas aí é pra carregamento normal, carregamento comum aí nos seus dispositivos, tá bom? Então, é um dispositivo simples, bem leve, todo construído em plástico e que, se eu não me engano, parece que esse modelo aqui, ele tem um ledzinho aqui, ó. Quando você conecta na tomada, isso aqui acende em cores diferentes, ó. Vai acender aqui azul, laranjado, vermelho, enfim, as cores que estão aí nas conexões vão acender aí dentro, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que um desses aqui acendem, tá? Não tenho certeza, a gente vai ver isso quando a gente conectar. Agora, vamos abrir aqui o outro, né? Como eu falei pra vocês, vai ser um vídeo bem rápido, porque esses produtos custo-benefício, que esse aqui veio até menos embalado, pessoal, veio só num saco plástico e o outro ali, aquele pretinho, veio além do saco plástico, tá? Ele veio também num plástico bolha, lacrado. E esse aqui é mais simplão, tá? Esse aqui veio aqui somente nessa embalagem aqui, dessa forma aqui, ó. Bem simples mesmo. Vem escrito 65 watts em cima dele. Esse aqui, se eu não me engano, eu paguei mais barato que esse pretinho aqui, tá? Esse preto aqui, ó. Esse amarelo, ele é mais pesado. E esse preto aqui é mais leve. Mas esse preto aqui, eu paguei mais caro nele. Pouca coisa, mas eu paguei. E esse aqui, eu paguei mais barato. Esse aqui é mais bem construído, pessoal. A construção dele é bem melhor que esse aqui, ó. A construção desse amarelo aqui é bem superior a esse pretinho aqui, ó. Só que esse amarelo, olha a diferença. Esse amarelo vem entrada aí também USB-C. Já esse outro vem somente USB-A. Tá? Então, esse amarelinho aqui, ó. Ele tem duas entradas USB-C. E já esse outro aí, só tem entradas, o pretinho aqui, só tem entradas USB-A. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui é a frente dele. Deixa eu... Providenciar um foco aqui pra vocês. Tá? Você pode observar que ele tem carregamento, teoricamente, o carregamento rápido também. Além dessas duas portas aí, é o USB-C. Tá bom? Essa é a lateral dele. Também eu pedi no modelo europeu, né? Pra ser compatível aí com as nossas tomadas. 65 watts, tá? No geral. Então, agora o que eu vou fazer aqui, pessoal, é colocar na tomada pra ver como é que eles se portam, tá? Vou passar aqui pro meu celular e aí a gente vai ver na tomada como é que ele se comporta. Galera, coloquei os dois aqui conectados na tomada e como eu falei pra vocês, tá? Esse aqui, ele tem iluminação, tá? É... Iluminação. Já esse aqui não tem iluminação, tá? Ele não tem LED lá dentro. Esse aqui já tem um LED que vai dar suporte aí pra você achar os orifícios aí pra você colocar os seus dispositivos, seu carregamento. E eu coloquei aqui, como eu tô utilizando o celular aqui pra gravar, pessoal, eu coloquei pra carregar aqui alguns dispositivos. E nesse amarelo aqui, ó, não funcionou nem esse na parte de cima, tá? Esse primeiro aí, ó. Não funcionou esse primeirinho aí, esse slot primeiro. E nem esse último aqui, ó. Então, eu não sei se é defeito ou se realmente ele não funciona nativamente. Mas esse aqui e esse aqui não carrega nada, ó. Tá? E já esse aqui tudo funcionou. Todos os slots aqui funcionou. Inclusive, esse... Acho que é esse aqui, pessoal. Não sei qual carrega rápido aqui. Eu acho que é esse aqui, ó. Não sei. Um desses aqui tem carregamento rápido. Somente um. Esse aqui não teve carregamento rápido. Esse amarelo aqui, ó. Já esse aqui, um desses aqui, começou a carregar o meu celular de forma rápida. Porém, esse aqui é mais bem construído, tá? O corpo dele é muito mais bem construído. E vem duas entradas USB-C. Esse aqui já não vem USB-C. Tá bom? Então, fica aí, né? A minha crítica pra esse tipo de produto aqui. Que se porventura veio defeito. Mas como é muito barato, pessoal. Eu acho que esses chineses ganham dinheiro nisso. Porque eles mandam produtos ali que funcionam meia boca. É muito baratinho. Porque aí a pessoa fala, ah, não vou devolver essa porcaria não. Eu paguei muito barato. Então, deixa quieto. Então, eles ganham dinheiro com isso. Imagina quantas pessoas pelo mundo não devolvem produtos ruins pra eles. Então, eles ganham dinheiro em cima disso. De repente, o produto até apresentou problema. Voltou pra eles. Um cliente devolveu. E ele passou pro brasileiro. Baitola. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha servido aí de comparação pra você nesses adaptadores baratos, tá? Do AliExpress. Esse aqui valeu muito a pena. Mas esse aqui eu levei prejuízo. Porque duas portas aqui não estão funcionando. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse aí, tá? Um vídeo rápido sobre esses carregadores baratos do AliExpress. E eu já trouxe dois modelos principais que você já encontra de cara quando você procura ali dispositivos baratos pra carregamento de celular ali no AliExpress. Esses dois é o que desponta lá, os mais baratos. Você encontra ali na casa. Até R$ 9,99 eu já vi esse dispositivo amarelinho aí, tá? E quando você procura, aparece sempre esses dois modelos pra você. Se o vídeo serviu pra você, pessoal, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Se ficou com alguma dúvida em relação a esses carregadores, deixa aí nos comentários. E, obviamente, se inscreva no canal e ative o sino pra que o YouTube avise dos vídeos que virão. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.